E aí galera, beleza? Dretkin sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos iniciando aqui uma nova série no canal Que é uma série que todo mundo veio pedindo pra mim E galera, é o seguinte mano, essa série aqui vai ser uma série de modpack E eu não tô sozinho mano, eu tô aqui com um... Tem um animal aqui, que é um animal do... Como que é o nome daquele mod? Aquele mod animais? Aí ele aí ó, eita pega! É agressivo mano, animal é agressivo velho Vai morrer, agora vai morrer Ô, vai matar eu aí E aí Delete, beleza mano? E aí Akla? Beleza, beleza, beleza Quem sabendo que você é o Bear Grylls dos mods, mano? Você sabe sobreviver? Ah, eu sou sobrevivente nato mano, olha só Isso aqui é uma árvore de palmeira criada pelos alemões da segunda guerra mundial Você acredita mano? Olha, o cara é esperto no filme Os alemões são bravos mano, os caras queriam dominar o mundo com as árvores e tal É real oficial mano Beleza galera, essa série aqui vai se tratar como? Vai ser uma série no modpack Farm Valley E vai ser um episódio no meu canal e um episódio no canal do Akla mano Porque o Akla que teve a ideia de fazer essa série E a ideia dele é ser meio que o meu professor dos modpack mano Porque como todo mundo sabe, eu sou easy mano Eu sou easy nos modpack Então o cara vai me ensinar tudinho né Akla? E cara, essa série em dupla mano, vai ser muito da hora Porque o bagulho é o seguinte, o bagulho é o seguinte O primeiro episódio, como vocês estão vendo Tá saindo no lindo canal do The Let Gamer The Let Games, The Let Valley E o segundo vai ser no meu E o terceiro vai ser no The Let O quarto vai ser no meu Vocês entenderam cara? Sim, vai ser a série toda Vai ser a série toda sim galera E cara, então basicamente você tem que ser inscrito nos dois canais para acompanhar essa série Akla, que susto, meu deus do céu Desabou todo o bagulho aqui Pera, como é que é? Eu tava catando pedra aqui nessa caverninha Aí eu quebrei uma pedra, desabou toda a caverna de areia Nossa Que da hora mano, levei um susto aqui Não, que loucura mano, do nada eu tô falando isso Vai ser um infarto ali Sério, quase que um infarto mesmo Que da hora E galera, cara, a gente tá nesse modpack muito da hora Que é o farm e vale Esse aqui é um modpack muito show Que aliás, ele é até parecido com o nome da série É parecido não, é tipo É equipado, que bem, que bem da série Na verdade é o que bem, é o Delete Valley Do Stardew Valley, né E esse modpack aqui é um farm e vale Que é inspirado no Stardew Valley, né mano Ou seja, cara, tem tudo a ver com o canal do Delete Valley Vem, mano, tudo vale Não, tudo vale Isso vai ser muito louco, mano Gente, como vocês tão vendo É mano, a gente nasceu no meio do deserto A gente tem que se migrar pra algum canto aí É mano, tá no desertão aqui Não tem nada, mano Tô perdido no sertão Mano, tem jeito que fica puto quando eu falo que sertão é deserto, tá ligado? Então mano, é aqui ó, fiz um machadinho pra você aqui Não, 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 tem que falar isso, cara Não, tem jeito que fica puta, mano Quando, tipo, eu falo que no sertão é um bioma árido Mas é, cara, é só estudar, mano Lá tem, tem caatinga, mano A caatinga lá tem os desertão louco, mano Não entendo essa pessoa Ó, aquela, menos papo, mano E mais coisa, mano Porque olha só, a gente tá Meu Deus, tô com meio coração de vida, aquela, mano A gente nasceu no meio do deserto Eu tô tomando água aqui, mano Tô tomando a agulha limpa aqui, olha que maravilha É água limpa isso aí? Água doce? Ó, quase Mano, é, a gente precisa arrumar um lugar pra arrumar comida E eu tô com meio coração, Agla, acredita, mano Enfim, Glet, mano, vamos migrar, mano Vamos fazer a migração Que pra quem não sabe, a gente spawnou aqui nesse... Cala, cadê Glet, olha isso aqui, mano Olha aquele cacto ali, mano Nossa, que da hora, velho Olha esses cactos lá dos Estados Unidos Nossa, dá pra abraçar o cacto, mano Mano, tô com meio coração de vida Não, eu tenho que levar esse cacto pra casa Agla, olha ali Tem uma dungeonzinha ali, mano Vamos em busca de comida lá, velho Eu tô com meio coração, Agla Cadê você? Eu também, eu tô com dois corações, mano Meu Deus do céu O bagulho tá hardcore, galera Hardcore, mano Ou seja, a gente morrer aqui vai ser médio, mano É, mano Tem um bagulho pegando fogo lá na frente Olha que da hora, mano Olha What? Agora vai morrer Você morreu de fome Ou não Ah, você passou em cima do cactozinho, Delete, mano De verdade, mano Calma aí, eu tô voltando aqui, velho Nossa, pro cara morrer por um cactozinho é hard, né, mano Cactozinho? Nossa, que da hora A caída, velho Ô, Delete, vamos lá, mano A gente tem que achar comida Não tem nenhum animal por aqui perto, mano O que é isso aqui? Ó, tem coelho aqui Só que coelho é difícil de catar, né, mano É, você conseguir correr é fácil A gente vai ficar morrendo de fome, velho Ó, vamos lá, mano É, eu não consigo correr atrás do coelho, mano O bom é que a gente nasceu com uma cama já, né, velho Olha Palma e sapling Vou ficar até uma sapra de palmeiras Caraca, mano Ô, galera Eu gostaria muito de pedir like de vocês aqui Porque vocês não sabem dificuldade Que é gravar com o Delete, mano E agora imagina fazer uma série Ah, aquela Caraca Tem mais coisa lá no fundo, lá, mano O que é isso aqui? Verdade Pera aí, tem mais coisa lá no fundo, velho É um obelisco, mano Certeza que é um obelisco Tá, aqui não tem nada, velho Vamos pra lá, ó Então, galera, o negócio é o seguinte, mano Se vocês puderem deixar o like aí, velho Porque, tipo, a gente tá fazendo uma série em dupla aqui, tá ligado? E vai ser a série inteira assim Não vai ser, tipo, ah, agora o Akla vai fazer sozinho, né O que? Eu tô, eu tô preto Tá preto, eu tô cego, mano Meu Deus Eu tô com um pernil de fome Você pode achar uma comida pra mim, mano Eu tô com um pernil, velho Fica aí, Akla Eu vou cuidar de você, mano Sério, eu tô cego, mano Eu vou em busca de comida pra nós, velho Meu Deus Eu não consigo andar, mano Calma, Akla Tem uma ruína aqui, velho Vou ver se eu acho alguma coisa pra não comer É sério, mano Ah, então Como eu ia dizer, né Enquanto o Delete vai achando comida pra mim Cara, eu quero pedir like pra você Porque você não sabe como é difícil gravar um vídeo com o Delete E agora imagina fazer uma série, velho Mano, não, não, não Uma série inteira Nossa, o cara tá explorando ruína sem mim Ah, pra vocês verem, velho Pra vocês verem, mano Eu tô em busca de alimento Alimento Vem aqui no rio, mano Tem peixinho aqui no rio, mano Ah, é verdade Dá pra não ir pescar, mano Deixa eu ir aí Pera aí, calma Eu também tô morrendo Eu também tô correndo mal lento, velho Não, eu tô cego Você não tem noção Tem fornalha aqui Tem carvão, velho Tem carvão Nossa, tem muito carvão nessa fornalha Vou roubar até as fornalhas também Fui teleportado Ô, mano, pelo amor de Deus Nossa, eu fui pro spawn, mano Nossa Ô, fui teleportado pro spawn, Delete Calma, 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 mano Ô, entra aqui no barco, mano Nossa viagem só tá começando Mas, Delete Não tem tempo de explorar lá, mano Pera aí, Aquila Eu tô... Tá rendendo usando um bagulho Meu Deus do céu, Aquila Vem pra aquela região Lá tem coisa Lá tem coisa, velho Ô, mata um coelho, mano Mata coelho Pelo amor de Deus Mata coelho, Delete Ah, consegui Consegui uma carne de coelho Boa Eu não tenho nem água, velho Eu tenho água Ô, já que pode dormir A hora que nós quiser Isso não é dormir ali no pé Se a minha mãe morrer Nós renasço ali mesmo Ó, faz sentido, mano Só que eu não entendi Por que eu bati num peixe Foi teleportado pro bagulho lá, mano Tá bom, tá bom Que loucura esse manifesto Mano, esse manifesto aí com mim Mano do céu Tô lento Preciso de água Você tem água, né, Aquila? Eu também Tem água aqui, mano Dá pouco Cara, tem um rio aqui do lado, mano Coperto minha visão, galera Tô morrendo, galera Não deixa eu morrer, não, Aquila Nossa, o bagulho Parece um disco vador, velho Olha, cara Tô vendo um bioma verde ali, ó Ih, uns biomas de umas árvores, mano Dá pra nós hospedar ali por um tempo Galete, só quero que você pegue o porco E traga pra mim Pelo amor de Deus, Galete Vou morrer Cadê os porcos? Meu Deus, cara Cara, que boa de pé Que arde, mano Uhum Ó, aqui nesse mod aqui Parece que tem aquele bagulho de upar, né, mano Dropa bastante carne esse pá Ah, tô ligado O mod da Tipo das espadas Ô, esse mod é da hora, velho Tá dropando muita carne aqui, Aquila Acabou A gente não vai morrer mais de fome Galete, vem logo Eu tô com uma... um pernilzinho, mano Você não tem noção, velho Pega uma e deixa uma pra mim Caraca, mano Pega uma e deixa uma pra mim comer Pra mim e catar mais porco pra nós Tem que pegar água também, velho Caraca, já tô boladão Agora eu não tô mais cego, Galete É um milagre, mano É um milagre Lazarento, catou minha comida, velho Mano, eu vou te dar uma comida, velho Eita, porra Agora eu vou caçar esse porco, mano Olha, dá hit kill nos porcos Eu adoro esse machado novo, mano Dá hit kill nos porcos É muito show, mano Você vai querer explorar aquela... Aquela torre lá, mano Já tô com a madeira aqui pra... Deixa eu só fazer aqui um... Não, o objetivo agora é explorar essa torre Cê é louco, velho Só subir, mano Só subir, moleque Caraca, o cara vai gastar Nossa madeira mesmo, né, velho Não, mas faz com outra madeira De Brook pra gente quebrar Com o Vayne Miner, mano Ah, é verdade, mano Calma aí Inteligência Ô, eu vou esperar você Eu vou ser humilde, cara Só vou apagar esses fogos aqui Que alguém pode se queimar Mentira, eu não vou esperar, não Pode ter algum loot Wikens Ah, tem um livro de Torms aqui, mano Nossa, isso é isso? Só isso aqui? Ah, eu já vi já Isso aqui Tem umas ganchas dessa aqui De Quartzo Ah, não tem armadura de madeira Em cima de Peck, mano Pulei aqui na água, velho Quebra aí agora Você tem machado? Fui tapeado Tô chegando aí, Dredd Ô, que merda, hein Isso aí é sacada Isso aí é zoeira Como é que isso? Mano, você pulou, velho Você morreu aqui Era pra pular na água, velho Eu não pulei, mano Eu fui quebrar madeira ali Na beiradinha dela, velho Ô, pega meus itens aí Não, vacilão Ah, vamos dormir, mano Que vai escurecer Você quer dormir aí na água? Tá todo molhado, Águila Tá todo molhadinho, velho Tá todo molhadinho Mano, é que Tem um problema, cara Eu não achei minha cama, velho Quer dormir comigo, mano? Eu não achei, velho Quero, mano Ué? Eu dormi Você dormiu? Ô, Dredd Eu não, mano Que tô procurando minha cama Nossa, você não precisa Você não precisa dormir Não precisa da sua cama, não, velho Ô, Dredd Z, acha minha cama aí, mano Não peguei sua cama Mano, você tem pedra aí? Preciso fazer um machado Tem três pedras Me dá É o que eu preciso Já vou te dar um machado, rapaz Ô, louco, mano Que moleque seduzente Machado velho quebrado, meu Tchau, árvore Nossa, eu não tô linda Ih, mano A gente vai ficar aqui, mano Eu me pego as coisas, cara Eu me... Ah, vai ter Foi mal Foi mal, Águila Desculpa 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 Não, desculpa Não, desculpa O que é, rapaz Rapaz, rapaz Você tá mentirando, né Você tá mentirando Eu vou buscar o ser de barco Você quer? Barco, cara Eu tenho que andar Pelo deserto do Saara Aqui, antes Pelo sertão brasileiro, mano Ô, Dredd Mas tem que reparar Que isso aqui não é o planeta normal Mano Isso aqui é um planeta De outro planeta Ô, Dredd É por aqui, mano Você tá vendo o mapa, mano Dredd, isso aqui é outro planeta, mano Porque olha o tamanho do sol, mano Tem um arco-íris gigante nesse planeta, mano Cadê o Seacla? Tem um Saturno ali do lado, mano Aqui, mano Toma água aqui, mano Outro lado Outra baía, mano Outra baía Ah, guardião Ah, tô te vendo Precisa tacar por guardiões Vem, vem, vem Tem um barco invisível Vindo na minha direção Quem será? O seu herói Vem, vem, vem Isso Muta, muta, muta Sai tirando Atira, atira, atira Não, para, para Ei Eita, pega O bicho tem um zóio, velho O zóião do bicho Tá muito doido mesmo Ai, que corre Mano, levou um susto, velho Pega seus itens aí Vamos quitar o pé daqui, mano Tem um pouco de carne aqui, ó Que eu deixei aqui pra você Eu sou o quê? O Áquila Cabral? Então, galera O negócio é o seguinte, mano Eu tava precisando Ir arrumar um lugar bonitinho Mais ou menos Só pra gente ficar Essa noite E tem aquele modzinho Também do Harvest Moon, né Como que é o nome? É o Harvest Festival, né? Harvest Festival Aquele modzinho É um modzinho Que cria vilas E é muito da hora Não, esse mod aqui é aprovado Esse tem o selo delícia Do Áquila, mano E se a gente começar Mexendo com ele, tá ligado? Não, ó Primeiro eu tinha que minerar Procar umas coisinhas aí Porque, tipo, tem nem nada Tem nada Pra mexer nesse mod Vamos precisar brigar numa caverna aí E sair milhando só mais ou menos Por cima, assim Milhando? Minerando Como é que é o quê? Ah, você falou milhando Ah, mano Nós temos que achar uma caverna aí Minerar Temos que explorar Achar um lugar perfeito Pra nós fazer a nossa base, cara E é isso aí, Dilete Mas você vai continuar quando? Aonde? Ah, tem bastante porco aqui, velho Chacina, tá ligado? Olha a Aquila Tem uma dungeon lá, mano Quem chegar primeiro é a dungeon do cara Sai da minha propriedade Sai da minha propriedade, né? Sai da minha propriedade Sai da minha propriedade Sai da minha propriedade Valeu pelo boost Otário Ai Vacilão Oh, Dilete Eu conheço a dungeon Para, 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 para Eu conheço a dungeon, cara Então vamos mordi, corre Não, vamos Vamos dar uma prévia pro pessoal Uma prévia, beleza? Aham Dá uma prévia Filme já sai correndo Que você vai ser atacado Sai, Dilete É um labirinto, calma Tá cheio de ter a janela aqui Volta, 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 volta Meu Deus, sai da vez Ai, corre, corre, corre Foge, foge, foge Fugiu, fugiu Vete, vete Nós temos que explorar isso Num próximo vídeo, cara Então, galera Esse vídeo Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Matei Nossa, Dilete Você quase morreu, velho Galera, se vocês quiserem ver A gente explorar o site do dungeon Todo mundo vai ter que se inscrever No vídeo do Aquila Se inscrever no canal dele, né Na verdade, né, mano Porque No vídeo já foda Próximo episódio, mano A gente vai adentrar aqui dentro, velho É isso aí, mano Você vai ter que ir lá no meu canal Vai ter que deixar o like Quase que eu morro aqui, velho Tá um NF5, mano Eu vi, mano E o Trouxe também pula ali, velho Mas, galera O bagulho é o seguinte, cara Esse aqui vai continuar no meu canal E depois O terceiro episódio vai ser no canal do Delete E assim vai pra sempre, cara Então, mano Vai ser assim, é sério Tá ligado? Vai ser bem simplesona mesmo, galera Tipo Porque Nos vídeos A gente se anima Pra gravar Bebe até uns energéticos Umas pingas, né Aquila É uma colônia doida Aí, galera Aqui vai ser mais mesmo Tipo Nós jogando Se divertindo Como nós é Mesmo Tipo Jogando, tá ligado? Tipo Ah, vamos jogar? Vamos Ah, tô Foda-se Nossa Eu virei uma arada aqui do nada Tá ligado? Mas é isso aí, galera O próximo episódio vai ser no canal do Acla E Vocês ter a prévia De como que vai ser, galera Essa série Tipo Vai ser bem simplesinha mesmo Entendeu? Então, tipo Não fique falando Ah, nossa O Dereto se rebaixou Nossa Tá bem ruim Não, mano Ainda vai continuar As séries de The Night Valley Bem animadona Sky Shop Fupê Só que essa série aqui Vai ter um estilo natural, né Aquila Vai ter eu, moleque Não, mate eu não, mano Vou renascer mó longe, velho Mas é isso aí, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Um mega abraço Falou Fui Tchau